E para ampliar o relacionamento e as trocas comerciais entre Brasil e Nigéria, foi formalizado hoje um acordo que prevê reuniões anuais entre os dois países. A reportagem é de Mara Kenupi. A reunião foi coordenada pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-presidente da Nigéria, Namad Sambo. É o primeiro encontro entre os dois países para discutir o mecanismo de diálogo estratégico bilateral criado durante a visita da presidenta Dilma Rousseff à Abuja, em fevereiro deste ano. O vice-presidente Michel Temer destacou a importância da parceria entre os dois países. O sólido relacionamento entre Brasil e Nigéria está ancorado em antigos laços culturais e interesses muito atuais e muito concretos. Este encontro proporcionou foi exatamente a formalização e a institucionalização destas relações muito prósperas, como disse, que já temos entre o Brasil e a Nigéria. Temas como energia e agricultura são importantes para os dois países. O Brasil tem interesse em ampliar a parceria na exploração de petróleo na Nigéria. E os nigerianos estão interessados na tecnologia da área agrícola brasileira. De acordo com o governo, o fluxo comercial entre Brasil e Nigéria cresceu quase seis vezes na última década. De 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 2002 para mais de 9 bilhões de dólares em 2012. A Nigéria representa cerca de 35% do comércio do Brasil com o continente africano. É o maior parceiro do Brasil na África. O vice-presidente Michel Temer anunciou a criação de grupos de trabalho para fortalecer o relacionamento com a Nigéria. Além de agricultura e energia, vão ser formados grupos em várias áreas. São eles, agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento rural, comércio e investimentos, energia, mineração, defesa, cultura. São temas também, os temas jurídicos e consulares e o tema da infraestrutura.